Senhor, perdoai, Senhor, bem sei que não sou digno, mas vós me creis, não é verdade que me creis? Faltam-me as virtudes, falta-me a santidade para o vosso capitão, falta-me tudo menos a coragem, menos a vontade em vos servir, mas vós me creis, não é verdade que me creis? Mas, coragem, tenha coragem do corpo, a persistência em vos servir, mas não tenha humildade, senão diante de vós. Rei Sebastião, a que de verdadeira desgraça queres arrastar a tua pátria, vais perder contigo toda a flor da nossa final guia, fazer cantivos os mais altivos dos teus nobres, afundar na miséria os mais amulento das casas do teu reino, e os pobres vendem todas as suas miseráveis migalhas, os seus últimos trapos e trastes.